O novo executivo de Melgaço tomou posse este sábado no Salão Nobre da Câmara Municipal. Manuel Batista lidera a autarquia pelo segundo ano consecutivo. Neste momento o município, pequeno que seja, estando ele onde está, é já um município com uma capacidade de inovação muito grande. Tem neste momento instaladas em si empresas que trabalham de uma forma fantástica a área tecnológica. E agarrar nessas empresas que trabalham na área tecnológica e juntar o NOA dessas empresas também com o NOA instalado no ensino superior, com o NOA instalado no ensino profissional no nosso município, o NOA instalado com o ensino regular, eu julgo que nós poderemos aqui criar condições para transformar o município num município apressível na área tecnológica e com isso criador também de novas vertentes na economia, novas vertentes de crescimento para o nosso território. Fátima Pereira vai substituir Artur Rodrigues na presidência da Assembleia Municipal. O que eu pretendo fazer na Assembleia nestes quatro anos é que os assuntos estejam discutidos até a exaustão, não só os do Executivo, mas também qualquer proposta que surja de outros elementos da Assembleia. Vou pugnar pela imparcialidade, pela equidistância, não intervir nos assuntos em discussão, mas sempre aquela supremacia que temos que estar sempre os indefensos e os negocentes primeiro. Manuel Batista aponta a requalificação do mercado municipal, do auditório da Casa da Cultura e das piscinas municipais como obras prioritárias. Obrigado. 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 Obrigado.